Esse é Vitor Neme, What's up do Paulo Emílio! Ele é seu prazer! Esse é Vitor Neme, o grande campeão, é grande campeão! Ele não é o seu nome, não é o nome de Tio! O WhatsApp entrou dormindo, vai achar! Vai sobrar o peão! É o nosso peão! Que isso é o peão! Peão nasce, morre em peão! Quem gostou pode gritar, pode aplaudir! É isso, eu vou mandar pro Guilherme Loteiro e pro João Pinho que tá aqui debaixo dessa house e vou falar a verdade. Eles apuraram uns dois metros pra baixo de tanto pular e gritar dessa peãozada. Agora pessoal, olha lá no telão, a perna direita do vídeo, ó. Toro pulpa pra Loteiro e pra esquerda, o que ele faz? Ele escurei o túmulo, porque ontem ele não venceu os oito segundos. Hoje ele quer mais nota, hoje ele quer tudo ou nada! 87,25!